Música Música A minha irmã Hoje não trabalha A minha irmã A minha irmã Jony, Jony, Jony Tudo está maluco Mãe, Mãe Onde vamos parar? Jony, Jony Mãe, Mãe Tua pega fogo Mãe, Tua pega fogo 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 Tu a pega fogo Mama, tu a pega fogo Tu a pega fogo Mama, tu a pega fogo Tú a pegar amor Mama, tu a pegar amor Tú a pegar amor Mama, tu a pegar amor Bue K Music E líder de la humildad Amém